Fala pessoal, tudo bem? Professor Reinaldo Mirata aqui mais uma vez e hoje aqui com vocês para resolver questões de raciocínio lógico que aparecerem em concursos públicos que cobravam apenas o nível fundamental, tá legal? Então é isso mesmo, questões de raciocínio lógico, nível fundamental. Mesmo que você for fazer um concurso aí que seja de nível médio, você também está no vídeo certo porque o raciocínio lógico, assim como a matemática, ele é universal, então o assunto é o mesmo, o que muda um pouquinho da abordagem, tranquilo? Então vamos lá, vamos começar aqui a primeira questão de raciocínio lógico para concursos de nível fundamental agora. Se você gosta dessa proposta já deixa o like aí porque eu vendo que tem bastante like eu consigo trazer mais conteúdos desse daqui e eu consigo também te ajudar, beleza? Então é o seguinte, um grupo de 5 amigos foi um cinema e a conta total incluindo ingressos e lanches foi de 200 reais. Agora eles estão discutindo como dividir as contas. As propostas são as seguintes, Ana sugere que cada um contribua com 40 reais. Bruno acredita que 30 reais por pessoa é suficiente. Carla propõe 35 reais por pessoa. Daniel sugere que cada um pague 25 reais. Elisa pensa que 50 reais seria um valor justo. Qual amigo está correto sobre o valor justo a ser contribuído por cada pessoa? Galera, se é por cada pessoa, a gente vai dividir igualmente. São quantos amigos? Está aqui um grupo de 5 amigos, que são Ana, Bruna, Carla, Daniel e Elisa. Olha, se a conta deu 200 reais, é justo que eles façam o quê? Peguem os 200 reais e dividam ali por 5, que é a quantidade de amigos, não é? O 2 eu não consigo dividir, então eu venho aqui, 20. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5 dá 20. Para 20 não falta nada. Baixo o zerinho ali. E agora eu tenho 0 dividido por 5. O 0 dividido por qualquer número vai dar 0, galera. 0 vezes 5 dá 20. 20 foi ótimo, né? 0 vezes 5 dá 0. Para 0 não falta nada. Tem até um sorrisinho ali de aprovação para você. Então é justo o que a Ana falou. Que a Ana sugeriu o quê? Cada um contribui com 40 reais. E aí sim a gente chega na conclusão. Então aqui, qual amigo está correto sobre o valor justo a ser contribuído por pessoa? Esse amigo é a Ana. A Ana mandou bem aí na divisão. Beleza? Então a primeira questãozinha é de raciocínio lógico. Caso você tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu tento responder a todos. Beleza? Pessoal, muita gente assiste... Deixa eu botar a próxima aqui, ó. Muita gente assiste os meus vídeos aqui de diversos lugares do Brasil, né? Então comenta aí para mim de onde você é só para eu ter essa estatística aqui e começar a ver os concursos da sua região. Então fala, por exemplo, olha, eu sou do Espírito Santo, eu sou do Amapá, eu sou de Roraima. Eu, por exemplo, professor Reinaldo, sou do Rio de Janeiro. Então escreve aí para mim para a gente poder ter esses dados aí também. Segunda questão de raciocínio lógico para concurso de nível fundamental diz assim, ó. Proposições são afirmações que podem ser valoradas como verdadeiras ou falsas. Qual das alternativas abaixo não é uma proposição? Então olha só, o problema já está te afirmando isso, né? A proposição é aquilo que eu posso dar o valor de verdadeiro ou falso. Então você vai ler ali as opções. Eu quero, né? No caso da banca, quer o quê? Aquilo que não é uma proposição. Ou seja, aquilo que você não consegue dizer se é verdadeiro ou falso. Então quando você tem ali na letra A, o telhado é roxo. Você pode dizer que é verdadeiro ou falso? Sim, né? Basta você olhar. Como se o telhado seja preto. Então ele não é roxo. Logo, o telhado é roxo, é falso. Então você olhou para o telhado e o telhado realmente é roxo. Então o telhado é roxo, é verdadeiro. Beleza? Então isso daqui é uma proposição. Porque você pode afirmar se é verdadeiro ou falso, se você tiver tal informação. O cachorro mia. Olha, o cachorro mia. Não, não é o cachorro late. Então isso daqui eu posso dizer que é falso. Se eu posso valorar como falso, isso daqui é uma proposição. A cabra voa. Olha, a cabra não voa. Então isso daqui é falso. Se eu posso dizer que é falso, isso daqui é o quê? Uma proposição. A metade de oito é cinco. Não, a metade de oito é quatro. Então aqui é falso também. Repara o seguinte. Não é que proposição sempre tem que ser falso, não. Nesse caso aí está dando falso, né? Mas se você puder dizer que é falso ou que é verdadeiro, já é uma proposição. Aí você chega na letra E e está dizendo assim, vai estudar. Isso aí eu consigo dizer assim, se alguém falar para mim, Reinaldo, vai estudar, é o falso. Reinaldo, vai estudar, é verdadeiro. Não, eu não consigo valorar como falso ou verdadeiro. Então esse vai estudar aqui é a única que não é uma proposição. Tranquilo, pessoal? Eu poderia dizer o seguinte também. A água está fria. Verdadeiro ou falso? Não sei. Eu tenho que medir lá a temperatura. Está fria, é verdadeiro. Não está fria, é falso. Entendeu? Então tudo que eu falo, que eu posso valorar, dar valor como verdadeiro ou falso, é chamada de proposição. E vamos lá para a terceira questão, tá? Antes disso, se você quiser estudar mais raciocínio lógico e tudo aquilo que contém no seu edital, tanto de raciocínio lógico quanto de matemática, matemática básica, eu convido você a conhecer o meu curso preparatório online. Está 100% online. O link dele está aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo. Vantagem do meu curso. É a quantidade absurda. São centenas de questões que nós vamos fazer. Tudo passo a passo, através de vídeo, você pode baixar também o material para estudar e depois vir conferir, tá? A melhor maneira da gente... Já coloquei a próxima questão aí, tá? A melhor maneira de a gente estudar para concurso público é com questões anteriores. Então lá você vai encontrar muito. Claro, tem teoria também, tem aula só de exercício, tem PDF para você baixar, tem simulados que você resolve ali na hora, vai aparecer se está o teu desempenho. Tudo bem? Vamos lá então. Terceira e última questão de hoje. Diga o seguinte, ó. Assinale a alternativa que contém a correta negação da proposição. Júlio é um bom mecânico. Repara o seguinte. Ele não está dizendo essa questão independente da segunda lá. Mas está dizendo que isso daqui é uma proposição. Se é uma proposição, você até pode dizer, ó. Júlio é um bom mecânico. Se você já consertou alguma coisa lá com ele, você consegue dizer se é falso ou se é verdadeiro. Logo, isso é uma proposição. Beleza? Só que o que ele quer aqui não é que a gente diga se é proposição ou não. Ele já está te dando, já está afirmando que é uma proposição. Ele pede a negação. E como é que você nega alguma coisa? Olha, Júlio é um bom mecânico. Isso daí não é uma proposição composta. Se fosse uma proposição composta, eu teria que ver ali os conectivos, a negação de tais conectivos. Nesse caso, não é bem simples. Júlio é um bom mecânico. Qual é a negação disso? A negação é o contrário. Júlio não é um bom mecânico. Então, eu venho aqui, ó. Júlio não é um bom mecânico. Não tem que pensar muito, não. Está legal? Agora, se for assim, Júlio é um bom mecânico e Carlos é dentista. Então, Júlio é um bom mecânico e Carlos é dentista. Isso daí já é uma proposição composta. Porque tem o E ligando duas proposições simples, tornando uma proposição composta. Aí, você tem que negar de que maneira? Negando a preposição, o conectivo E. E a negação do conectivo E é o ou. Enfim, aí você negaria as duas partes também. Mas eu não quero confundir muito vocês, não. Aí é de cara. Júlio é um bom mecânico. A negação é. Júlio não é um bom mecânico. Tudo isso daí você vai encontrar lá dentro do método rei, que é esse meu curso que eu acabei de falar para vocês, que ele está bem completo. Tudo bem, galera? Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal também. Aqui o conteúdo é totalmente gratuito. Tem vídeo todos os dias. Você se inscrevendo vai estar sempre ligado aí nas novidades que eu trouxer para cá. Legal? Bom, mais uma vez, espero muito que vocês tenham gostado. Mais um grande abraço do professor Reinaldo Amirado.